No caminho do terreiro eu encontrei uma mulher Vinha linda e perfumada, eu quis saber quem ela é Bomba girassiana, bomba girassiana ela é Ela vem caminhando, ela chega girando na ponta do pé Bomba girassiana, bomba girassiana ela é Ela vem caminhando, ela chega girando na ponta do pé No caminho do terreiro eu encontrei uma mulher Vinha linda e perfumada, eu quis saber quem ela é Bomba girassiana, bomba girassiana ela é Ela vem caminhando, ela chega girando na ponta do pé Bomba girassiana, bomba girassiana ela é Ela vem caminhando, ela chega girando na ponta do pé Ela vem caminhando, ela chega girando na ponta do pé No caminho do terreiro eu encontrei uma mulher Vinha linda e perfumada, eu quis saber quem ela é Bomba giracigana, bomba girala é Ela que tá me mandando, ela chega girando com a corda de pé Bomba giracigana, bomba girala é Ela que tá me mandando, ela chega girando com a corda de pé Bomba giracigana, bomba girala é Ela que tá me mandando, ela chega girando com a corda de pé Bomba giracigana, bomba girala é